É hora de dica feminíssima por aqui e é claro que a gente vai falar de comida, que é uma coisa que eu amo de paixão, eu tenho um prazer em comer, eu acho que é um dos grandes prazeres que a gente tem de saborear, se deliciar e um desses lugares maravilhosos que a gente tem aqui em Porto Alegre para ir é a Cirilando. Na Cirilando a gente realmente se delicia e saboreia aqueles pratos incríveis preparados pelo Bruno, que é incrível no que faz. A Cirilando, como eu digo para vocês, toda semana tem a melhor casquinha de ciri. Daí depois eu experimentei a coxa creme, a Cirilando tem a melhor coxa creme do mundo, experimentei o filé xadrez, não tinha comido o filé melhor, eu estou achando que a Cirilando é a melhor em tudo que faz. Gente, vale a pena experimentar, a Cirilando a partir das quartas-feiras abre a partir das 10 para o almoço e no domingo fecha às 4, tá? Também na Cirilando nós podemos degustar aqueles pratos maravilhosos na nossa casa, porque tem pratos congelados para a gente levar para preparar em casa e lá é tudo de primeiríssima. Eu adoro a Cirilando, sou super fã, sou figurinha carimbada ali no deck da Cirilando, porque eu amo aquele espaço ao ar livre, eu acho que nessa época de outono é um convite, porque ele é maravilhoso, além das sobremesas e o atendimento que é incrível. Então vocês são meus convidados para ir na Cirilando, que está aberta sempre a partir de quarta nos almoços, mas nos outros dias você pode fazer o seu happy hour, seu lanche da tarde e também pode fechar a Cirilando e ter a Cirilando só para você para comemorar o seu evento. Imagina ter a Cirilando só para você? É muito bom, não é? Além disso, a gente também pode reunir os amigos e ficar naquele espaço ao ar livre ou então no espaço fechado, jogando conversa fora, tomando uma cervejinha e comendo aqueles petiscos que ninguém tem igual. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi esquina com a Freire Alemão e eu quero encontrar você lá.